Hoje, você vai aprender a fazer um Tupperware de pobre, usando papel. Eu não diria que vai. Fala alguma coisa. Não. É isso aí, um Tupperware, pra quem não sabe, é esse potinho. Quando a gente era criança, chamamos de Tupperware, porque a marca que a gente disse que era Tupperware. Eu acho que tem Tupperware ainda pra vender. Bom, a ideia é que você salve sua vida quando você convidar todos os seus amigos pra assistir ao jogo da copa. Já que você não tem R$1,99 pra comprar um potinho de plástico. É, se você não tiver vários R$1,99 e convidar vários amigos, você vai gastar uns R$50 só de um potinho de plástico. Se você quiser economizar na comida, em vez de você servir salgadinha, eu tô com um negócio de pipoca na boca. Tem problema. Em vez de você servir salgadinha, você serve pipoca, que é muito mais barato. Usando o Tupperware de papel. Usando o Tupperware de papel de origami, que a gente vai ensinar a fazer agora. A Mari vai ensinar a fazer, eu vou ficar cornetando aqui do lado. Fala muito. Tô gravando. Quê? E pra fazer seu... Você já sabe como é que eu tô gravando. Como é que é o nome mesmo? O que é isso? E pra fazer o seu Tupperware de pobre, você só vai precisar de um pedaço de papel quadrado. Você pode tirar de uma folha de sulfite. E eu a garanto, se você treinar bastante, você consegue fazer esse Tupperware em um minuto, eu vou mostrar no final do vídeo. Será? Tá. O primeiro passo é fazer um X no papel e uma cruz usando vinco. O Iberê me chama pra gravar origami bem quando eu tô com o esmalte todo descascando. Então vocês não reparem. Hahaha. Chatinho. Quando a gente faz o vinco no origami, é bom passar a unha porque ele fica bem marcado e fica mais fácil depois de você fazer a dobra. Ó, já fiz o X e agora eu vou fazer a cruz. Eu entro com a cabeça na frente da câmera, Mariana. Ai, desculpa, desculpa. Vai me corrigindo aí, Iberê. Estamos na Copa, minha função é de corneteira. Dono da vuvuzela especial. E quando você não cornete, Iberê? Ó, agora a gente tem um X e uma cruz. A gente dobra o papel agora ao meio. Vai pegar ele assim e vai fazer um triângulo com isso. A gente vai dobrar essas duas partes aqui pra dentro. Não tem o papel próximo da mesa, senão desfoca, Mariana. Ah, tá. Desculpa. Desculpa, gente. Ó, eu vou colocar essa parte aqui pra dentro. Assim. É muito facinho porque como eu passei a unha, ficou bem fácil de dobrar. Agora a gente tem um triângulo. Agora eu vou pegar essa pontinha aqui e levar até aqui três quartos do papel. Aqui, mais ou menos. Muito obrigada, corneteiro. E vou fazer o vinquinho aqui com a unha. Olha que legal. Agora eu vou pegar essa pontinha e dobrar ela aqui pra baixo, assim, ó. Formando aqui, deixa eu desenhar. Desenha. Um ângulo de 90 graus com uma linha imaginária aqui. É só jogar esse lado aqui do papel nessa linha. Eita, que esse papel que eu queria separar é bem grosso. É um papel bonito. Papel de copa do mundo, Mariana. É, eu queria usar roxo, mas ele não deixou, não. Roxo. Roxo é a cor de que país que é roxo? Vixe, nem sei. Agora ficou assim, tipo um robozinho. Tipo uma coruja. É um robozinho, vai. Coruja. Ó, agora você abre tudo. Abre tudo. Vocês estão vendo esse quadradinho que formou aqui, com vínculo no centro? Ele vai ser o fundo do nosso top-over. Tem um quadrado aqui de vínculos. Olha que legal. Agora a gente segura nele e dá uma forçadinha assim no lateral, porque já tem o vínculo, né? Então é bem facinho. Ó, ele vai formar a primeira paredinha do nosso top-over. Olha que legal. Agora a gente junta essas duas pontinhas aqui da lateral. Essa pontinha aqui sobra a gente dobra pra dentro, pra ela grudar. Faz a mesma coisa com todas as pontas, na verdade. Sobra tipo de uma orelhinha do lado, né? É, tipo uma orelhinha. Isso aí, peraí. Vou dobrar aqui, pra dentro. É muito fácil. Acho que dá até pra fazer com o jornal. Dobrar aqui. Acho não, tenho certeza que dá pra fazer com o jornal, né amor? Tá meio mole. Tá um top-over de segundo. Tá um top-over de 1,99. Não, mas eu tô pensando aqui. Com o jornal não dá pra fazer pra comida, né? É, com o jornal fica meio sujo pra comida. Se bem que tem lugar que vende batata frita no jornal. Sério? É. Lá nas Europas. Olha aqui tudo. Agora a gente dá só uma última forçadinha aqui no fundinho. Pra ele ficar bem certinho, certinho, certinho. Tá pronta, com boca. Olha que beleza. Cadê minha comida, Iberê? É sério, pega a pipoca. Não? E esse aqui é o nosso super, ultra, mega, power, top-over de pobre. Amor. Não? Ultra, mega, power. E esse aqui é o nosso super, ultra, mega, power, hiper, mega, blaster, top-over de pobre. Vamos colocar uma pipoca nele pra ver se ele fica bom de pôr pipoca mesmo. Bota aí. E como eu disse lá no começo do vídeo, agora eu vou mostrar que é possível dobrar em um minuto. Mas você não vai ser porquinho igual Iberê e jogar toda a pipoca fora do top-over. Vai logo. Faz isso. Você não vai cronometrar? Ah, é, vou. Start. Start não, vai. Vamos lá? Vamos. Vai? Vai? Xzinho. Cruz. Virgem Santa. Tá. Acho que não vai dar. Isso aqui não deu. Vai, corre. Dá tempo ainda. 35 segundos. Vai, 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 vai. Dá tempo. Acho que... Ah, riequa. Aê. 59 segundos e 2 décimos. No intervalo de jogo de futebol você faz quase 16 desses potinhos aqui. Então pode ficar pra você isso aqui. São 16 minutos o intervalo? Não, é 15, mas tem esses 2 décimos aí. Sabe, não rola mais um potinho. Mais vídeos como esse aqui. Você encontra no... Manual do Mundo. Manual do Mundo. Dá pra cá. Dá pra cá. Se gostar desse vídeo não se esqueça de se inscrever. Não, primeiro dá joinha. Dá joinha. Se inscrever, favoritar. Isso aí. E compartilhar com seus amigos no Facebook. E twittar. E colocar onde mais. No freio. Tá bom, já. Se você fizer tudo isso a gente já fica bem feliz. Tá bom. E vamos indicar aqui embaixo desse lado como fazer pipoca no microondas sem... Usando milho comum. É, eu ia falar sem usar pipoca de microondas. É, usando milho comum. É um jeito muito legal, muito fácil de fazer pipoca. Você vai economizar muito. Porque um saco de meio quilo de milho de pipoca comum custa o mesmo preço daquele saquinho microscópico de fazer pipoca no microondas. Sei lá, quantas vezes... Quanto vai render mais essa pipoca? Porque no saquinho rende muito. Se você não acredita que é possível, o link tá desse lado aqui. E desse lado a gente vai deixar a buzina infinita. É uma buzina feita com aquela buzina que vem no spray que acaba na hora e custa caro pra caramba. Mas você pode aproveitar a parte de cima e fazer uma buzina que nunca acaba. Dá pra você infernizar com barulho na copa até o Brasil ser campeão. É muita economia, gente. É muita economia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí